O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês neste dia. Hoje estou aqui toda colorida, a loja me vestindo com o modelito já dos dias frios. Então, blush é a loja que te veste elegantemente. Não é muito meu estilo, assim fica toda colorida, mas é um vestido muito bonito e agradável. Bom gente, hoje no programa nós teremos um convidado super especial. Ele já passou pelo programa umas duas vezes, mas sempre que ele vem é para trazer algo importante. Ele me pediu esse espaço e sempre, com certeza, ele terá este espaço para divulgar o que for necessário. Que é o pastor Jair Rodrigues Vieira. Ele que é diretor da entidade Beneficente. Crevd. Crevd. Homem e crevd mulher agora. Então, nós estaremos divulgando tudo isso para vocês, uma novidade com a luta do pastor e toda a sua equipe. Nós vamos conversar sobre isso. Eu vou para o comercial e volto já já com vocês. Promoção Poupança Premiada Secrete. Traga a sua poupança para o Secrete e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro. Já de volta do nosso comercial. Então, nós vamos conversar com o pastor Jair Rodrigues Vieira. Ele é diretor da entidade Beneficente. Crevd. Homem e crevd. Mulher. Eu lembro que a última vez que o pastor Jair esteve no programa da Tamires, ele comentou a respeito e tudo. Agora, nós vamos saber tudo direitinho como que está esse procedimento da casa que ele estava batalhando para isso. E eu vi as fotos, gente. É muito bonito. Muito bonito. Tudo bem contigo? Boa noite, pastor. Boa noite, Tamires. Boa noite à sua audiência. Eu fico muito feliz em revê-lo. Muito obrigado. Igualmente. Sempre trabalhando muito. Com certeza. Nós temos que trabalhar... O meu lema é o seguinte, servir a Deus e servir às pessoas. Quem não serve para servir, não serve para viver. Gente, viu? Foi direto. E é verdade. Tem fundamento, não tem? Pastor, então nós teremos um centro exclusivo para a recuperação de mulheres com dependência química. Isso. Já temos o dos homens. Isso. Agora o senhor batalhou, batalhou e conseguiu das mulheres. Isso. O creve de mulher é um sonho de mais de 30 anos. Quando veio o creve de homem, era para ter vindo o creve de mulher. Mas as dificuldades que a vida impõe atrasou esse tempo todo, mas não frustrou o nosso sonho. Nós continuamos orando, pedindo a direção de Deus. E agora, com a entrada do Pimentel na prefeitura, nós juntamos as forças e está aí o resultado. Surgiu o creve de mulher. Então agora, o creve de mulher e o creve de homem, depois de quase 30 anos, não atrasou. Veio no tempo que precisamos para atender essa população. Os drogas dependentes, dependentes químicos e álcool. As mulheres, aqui no Paraná, têm pouco espaço. São poucas clínicas para a mulher. E como tem pouco, nós insistimos na ideia de que vamos construir em Umarama. Então agora chegou. Nós temos um convênio com o município, a Secretaria de Saúde, e temos uma parceria que permitiu nós, agora, no próximo mês, no final do mês de junho, inaugurar a Casa de Recuperação para a Mulher. Então agora, o creve de homem e o creve de mulher. Eles ficam perto? Não fica muito perto. O creve de homem está aqui no Ouro Branco, Rua Ouro Branco, 1767. O creve de mulher, lá na estrada Morada do Sol, ali indo para Perobal, à direita, logo depois do trevo, desce um pouco, vai estar ali o creve de mulher, de agora em diante. Se Deus quiser. E ele quer. Quer. É um bom trabalho? Bom trabalho. É um trabalho que veio para ajudar essas pessoas que tanto necessitam, não é verdade? Eu faço isso, Tamires, em quase toda a minha vida. Fundei outras instituições como esta, mas aqui em Umarama é a mais velha. E outra. Nós somos pioneiros em Casa de Recuperação no Brasil. Nós, a Igreja Presteriana Renovada, fundamos o Molive em Maringá, já há 47, 48 anos atrás, e uma outra em Goiás. Então, nós estamos há bem anos lutando nesta área. Eu, particularmente, me compadeço muito e não meço esforços para ajudar a alcançar essas pessoas. Me pergunto, o resultado percentual é muito alto? A gente nem vai pelo percentual, mas uma coisa é certa, a gente vai pelo resultado. Sempre temos tido resultado e Umarama é prova disso. Umarama é a maior prova disso. Nós temos dezenas, dezenas, centenas de pessoas em Umarama que já foram alcançadas, direto e indiretamente, através do creve de homem. Quantos internos homens têm? Hoje nós chegamos até 15, mas agora nós estamos fazendo uma ampliação, estamos fazendo as melhorias aqui no creve de já antigo, creve de homem. Então, nós vamos alcançar umas 40, 45 vagas, mais ou menos. Eles, os internos, eles trabalham? Tem laborterapia, tem, tem sim. Nós levamos eles ao trabalho, todo tipo de trabalho, porque ele é o seguinte, nós temos muitos bons profissionais, em diversas áreas, em diversas áreas. Então, nós vamos aproveitando eles ali, dentro da medida da nossa necessidade, a mão de obra ali quase sempre, de tudo, é feito por eles. É bom as pessoas ficarem sabendo também, porque elas também podem estar precisando de uma mão de obra desses homens. Eles saem para trabalhar tudo direitinho, depois volto para... Não, eles trabalham lá dentro, eles são internos. Eles não saem para trabalhar. Eles são internos mesmo. Mas pode fazer algum trabalho lá dentro. Sim, lá se trabalha todo dia. Todo dia tem serviço, não falta serviço. Nós temos horta. Mas só trabalha mesmo com os trabalhos da casa? Da casa, da casa. Nós temos horta, nós plantamos legumes, verduras, nós temos uma bancada na feira, os domingos de manhã eu sempre estou na feira com a equipe. E agora, ali, nós vamos ampliar e melhorar, nós vamos ter um multiuso. Nós vamos ter um refeitório, vamos ter uma cozinha e aos finais de semana nós vamos servir comida lá, porque esse nicho também é antigo conosco. Nós já fazíamos isso antes. E agora vamos voltar a fazer. Ali, nos finais de semana, um churrasco, um carreteiro, enfim, uma feijoada. Nós vamos fazer algum prato ali nos finais de semana, no Ouro Branco. No Ouro Branco, na Rua Ouro Branco, 1767. Tá. E as mulheres? E as mulheres vão ter também o seu trabalho. Nós já estamos planejando, estamos formando a equipe. Nós vamos ter, vamos precisar ter uma fábrica de algum tipo de alimento. Nós já estamos produzindo alguma coisa de panificação. Mas nós vamos melhorar mais produto, mais variedades, né? Então, isso tudo ajuda na ocupação deles. E tem uma renda. Isso traz para nós uma renda também. Porque nós também vivemos de voluntários. Inclusive, eu quero estender aqui os meus agradecimentos àqueles que contribuem conosco na central de arrecadação. onde ali nós temos a central de arrecadação, onde nós temos uma equipe que vai ao doador. E ele doa. Eu quero agradecer você pelo seu bolso, pela sua carteira, pela sua bolsa, que está empenhado ali com a gente. Que Deus te abençoe. Quem dá ao pobre, empresta a Deus e recebe o seu benefício. Sempre. Quem semeia nos outros, colhe em si mesmo. É verdade. Bonitos dizeres, né, gente? Mas a gente tem que fazer mesmo. Nós temos que ser atuantes sempre que o povo, alguém precise da gente. Né, pastor? Alguém tem que fazer, né, Tamir? Não é uma obra fácil. Às vezes, eu sou perguntado muito. Resultado, compensa fazer um trabalho tão árduo como esse? Pois é, compensa. Compensa sim, porque uma vida vale mais do que tudo, né? E como eu disse e volto a dizer, aqui na cidade de Moarama, nós temos resultado aí por todas as igrejas, por toda a cidade, de gente que estava fundada nas drogas, no álcool. E hoje são cidadãos. Hoje são pessoas bem-sucedidas. Tem família, tem seu trabalho, sua profissão. Então, vale a pena. Vale a pena. Isso nos inspira, nos dá coragem, nos dá confiança e nos dá esperança. Verdade. Pastor, já, como o senhor falou, que praticamente a sua vida sempre foi em cima disso, né? Sim. Recuperação de pessoas que são usuários de droga. As pessoas que ali estiveram com o senhor, que hoje já não estão mais, né? O senhor falou que hoje já constituíram família e que tem os seus filhos e tudo mais. São pessoas que não voltaram mais para as drogas ou ainda tem a recaída? Tem, tem. Tem a recaída. A recaída é grande? E essa residência é ruim, hein? Muito ruim. Nós, eu tenho conversado com as autoridades, com a saúde, que é nosso parceiro aqui, porque nós somos mesmo uma instituição de saúde. Nós somos de saúde. A droga dependência é um caso de saúde. São pessoas doentes, com vício, seja de drogas ou de álcool, que elas não conseguem facilmente deixar. E a nossa ajuda ali é importante, porque, primeiro, as pessoas vêm porque elas querem. Não é porque alguém está forçando da família ou de fora da sociedade, ou até mesmo alguma justiça, está forçando o sujeito a ter que mudar de vida, de uma vida de droga e de álcool, ser limpo ali na marra. Não. Ali eles vão por vontade própria. Claro que com a ajuda da família e de toda a sociedade, nós fazemos um trabalho muito melhor e eles também se sentirão mais seguros, porque, veja bem, eles estão aí meio que sem nada, né? Às vezes sem família, sem trabalho, sem nada. Eles entram ali, a proposta é ficar nove meses. Eles trabalham, são reeducados, são redirecionados. Eles se levantam e vão. E vão, nós precisamos estender um pouco mais, eu já falei com as nossas autoridades. A família, enquanto eles estão ali, eles, enquanto eles estão ali. E depois que eles saírem dali, a gente ter condição de, na cidade, com os empresários, porque tem profissionais bons, poderem sair e já se encaixar e trabalhar. E as visitas? As visitas. Nós temos lá visitas aos domingos, depois das 14 horas, a família visita, a família fica com eles um pouco. E não tem o perigo de eles estarem trazendo drogas, não, são revistados, ou como que fica tudo isso, pastor? Na triagem, nós temos todo o cuidado de entrar só o que eles vão usar lá e nada mais do que isso. Isso é um dado. Depois que eles entram lá dentro, eles não saem. Quando saem, para um médico, para uma necessidade, nós temos uma equipe bem eficiente. Que acompanha. Bem eficiente, que trabalha ali os três turnos, né? Oito horas cada um. Temos quem cozinha e temos os monitores. Sim. Precisou ir no médico? Vai com o monitor. Preciso ir em algum outro lugar, tem necessidade. Nunca sozinho. Nunca sozinho. Depois de quatro, cinco meses que eles estão já dando um pouco mais de confiança. De confiança. E que a gente pode confiar. Então aí, eles até saem. Saem para visita, inclusive. Ficam o final de semana com a família e voltam. Alguns até saem. Não é assim fácil. Eles terão que demonstrar que estão seguros e que não vão nos criar problema. Problema para a instituição, né? Mas eles saem, às vezes até trabalham por ali, mas nós sempre temos ali uma equipe que cuida e que ajuda eles não ter oportunidade de facilitar naquele tempo que é o período dos nove meses que eles estão ali para ser limpos. Nosso desejo é que eles saiam dali limpos. Eu, desde o começo, digo para eles, aqui vocês viram a nossa família crevidiana. E nós queremos para vocês o de melhor para a família, para a sociedade e para a vida de vocês de volta para as suas atividades. Lá tem muro, cerca elétrica. Não, não tem. É aberto. Nós prendemos eles na pré-voluntariedade deles, de estarem ali, de quererem ali, até porque nós não tratamos com remédio. Remédio é, no caso, que precise. Tem a sua consulta médica, tem a prescrição médica, vai ser cuidado com remédio se estiver doente em alguma situação, com algum sintoma que precise. Do contrário, não. Ali é Bíblia, é oração, é Deus. Nós temos sempre ali as nossas palestras com eles, bíblica, momentos de oração, de manhã, meio-dia, tarde. É muita Bíblia mesmo, é muito Deus mesmo. Até porque a minha experiência, que já vim dessa vida, não adianta outra coisa, se não for a vontade da pessoa e a ajuda de Deus, bíblia, oração, para que ele seja educado dentro de uma educação bíblica, dentro da palavra de Deus. Porque, do contrário, fica tudo o mesmo do mesmo. Então, nós entendemos que a Bíblia é uma novidade, como a Bíblia diz, é uma mensagem nova que vai ajudar eles a repensar que aquela vida que eles tinham antes não compensa. Que é interessante mudar e continuar mudado, como eu digo para eles, continuar limpo. Verdade. Eu vou para o comercial e eu volto já já com vocês, porque eu quero saber, as mulheres, elas vão produzir, vai ter uma produção bacana. E será que nós podemos comprar, dá para ligar lá, falar assim, olha, eu quero um tanto disso, tanto daquilo, coisa assim. Eu estou curiosa. Então, eu volto já. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos, a casa da moda. E hoje eu vim mostrar para vocês, mulheres, o que chegou na Casa Matos para os dias frios. O tricô está, olha, em peso neste inverno. Aliás, já começou ano passado, né? Mas eu quero mostrar para vocês. Olha o que chegou na Casa Matos. Cardigan. Você pode usar com uma blusinha branca, uma preta, uma laranja, o que for. Por quê? Tudo combina bem compridinho com o bolso. Então, gente, show de bola, só de pegar, porque está friozinho, né? Olha também o que chegou. Os blusões de tricô estão lindos. Um bem diferente do outro. Para aquelas mulheres que não gostam de blusinha fechada. Eu estou usando uma que chegou ontem. Aquelas mulheres que não gostam de usar blusas de tricô fechada, como eu estou usando, tem de botãozinho. É os casaquinhos. Lindo. A minha mãe gosta. Eu comprei um aqui na Casa Matos ano passado e dei para a minha mãe. Ela adorou. Olha o rosa. Todo piludinho, bem quentinho para vocês. Para usar com calça preta, calça bege, uma calça marrom, calça branca, calça rosa, uma calça pink. É tudo lindo. Hoje está tudo bem colorido, né? Esse aqui já é meu. Já falei para as meninas. Esse aqui é meu. Olha só para você usar com jeans. Gola alta, com zíper. Está muito quente. Você abaixa o zíper, está friozinho. Você rega o zíper. Olha que lindo, né? Muito bacana mesmo para você fazer a diferença nos dias frios. Olha esse aqui. Né? Eu sempre falo que você tem que usar as cores que te dê luz, que te deixe bem. E a Casa Matos está preparada, esperando por vocês com todas essas maravilhas. Olha essa banca aqui. Muitas novidades em blusas de tricô para vocês nos dias frios. Venham para a Casa Matos e confira o que eu estou te falando. Utilize o Crede Matos e faça as suas compras. E você aqui vai fazer em formas de pagamentos bem suaves. Casa Matos, esperando por vocês. Já de volta do nosso comercial. E daí, Pastor Jair? As mulheres, elas vão confeccionar produtos de panificadora. A panificação que nós falamos. O que vai ser vendido? De que forma que vai ser vendido? Eu, por exemplo, eu quero comprar um pão caseiro. Né? Como que eu vou fazer? Hoje nós temos um pouco deste produto na feira. Ali aos domingos. Aqui no Bosque do Índio. No Bosque do Índio. Ali na feira. Sim. Lá, nós estamos formando uma clientela. Que vem pegar os legumes, as verduras e também já estes produtos de panificação. Nós queremos melhorar o nosso trabalho. Precisamos de máquinas para alguns tipos de produtos. Ali o senhor está naquela fase de formar. Ter os equipamentos necessários que não são baratos. Não são baratos. É. E nós lidamos com pouco dinheiro. Pouco dinheiro. Mas nós temos o trabalho. Nós estamos há 30 anos, né? Não é 30 dias, nem 30 meses. Estamos há 30 anos. Nós vamos melhorando aos pouquinhos cada dia. E uma coisa que nós precisamos muito ali, Tamires, é alimentos. Porque eles, quando chegam ali, naquele estado de abstinência, comem. Sim. Eles vão descontar tudo na comida, como nós falamos, né? Tudo na comida. Muito. Então, eu tenho insistido na rede social, tenho insistido sempre que comida ali para nós é uma doação muito interessante. Nós precisamos muito de comida. Todo tipo de comida? Todo tipo de alimento, sim. Todo tipo de alimento. E as mulheres, como os homens, né? Os homens, hoje, nós temos todo tipo de trabalho ali dentro. Todo tipo de trabalho. E temos a terra, né? Para plantar. Para plantar. Aqui nós plantamos várias plantações, mais legumes e folha. Agora, lá na outra, nós vamos plantar mais o plantio alto, grosso, plantio milho, batata, mandioca, giló, quiabo. Vamos plantar esses produtos que são mais pesados. Então, fica aqui folha e legumes. E que demora mais para lá também, né? E lá vai ficar esse plantio mais alto, mais pesado. Dos homens, o crevet, homem, eles que cozinham, eles plantam, eles colhem e eles vendem. Nós temos uma cozinheira. Nós temos uma cozinheira. E eles, um deles, e principalmente aquele que é mais dado à cozinha, é o auxiliar da cozinheira. Ah, é? É, sim. Inclusive, tem deles que tem talento para a cozinha, que é uma coisa tremenda, né? São verdadeiros cozinheiros. E por que só eles na cozinha, então? Só eles? É. Pois é. É uma boa pergunta, né? Só que é o crevet, homem. Eles têm que cozinhar, plantar, cozinhar. Nós, por questão de dinheiro, não damos muito conseguir ter uma cozinheira para ajudar eles. Mas por que nós precisávamos muito da cozinheira? Porque o homem, todo homem, é pouco econômico. O homem faz. Ele faz. Mas o homem não é aquela economia que nós precisamos de tudo por tudo, bem comedido, bem economizado. Já a mulher, ela faz, ela reaproveita, ela traz de volta. A ideia é que a mulher ajuda a economizar e não deixar perder nada da alimentação. Verdade. Porque se sobra um pouquinho do almoço, deixa lá para o jantar e assim, não é? Isso. Porque a mulher, a mulher na cozinha, eu sempre falo, pastor, olha, eu faço o possível e o impossível para não jogar um grão de arroz no lixo. Porque muitas pessoas estão passando fome. Outra, os produtos ficaram bem caros. Bem caros. Então, vamos fazer tudo na medida certa para não alimentar o lixo, né? Porque eu estava vendo a matéria há pouco tempo que nós, que o povo, né, joga toneladas de comida no lixo, sabendo que tem milhares, milhões de pessoas passando fome. Então, se sobra um arroz no almoço, o que nós vamos fazer? Faz um arroz de forno, você faz um bolinho de arroz, você pode triturar e fazer uma outra receita. Então, a mulher sempre dá um jeitinho, né? E, às vezes, é esse jeitinho que o homem não tem. E, às vezes, há o desperdício, né? Então, viu só? Viu como nós somos poderosas? Tem que ter a mulher na cozinha para controlar a situação. Quando Deus quis ser chamado de Deus, ele fez o homem, sua imagem, sua semelhança, mas não estava completo. Ele precisou ainda da mulher. Vindo a mulher, formou a família. Então, tudo começa na família e termina na família. Mas, não sei se eu diria, é o primeiro, mas não sei se eu diria que o homem é o primeiro. Dá a impressão que o primeiro é a mulher, porque sem a mulher o homem não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. Olha o nosso poder, mulheres. E, ali, o Crevd, ele é pedagógico, porque as pessoas que vão ali, normalmente, são pouco cuidadosas. Pouco cuidadosas. Mas, ali, eles aprendem tudo. Ali, desde a cozinha, arrumar cama, limpar seus quartos, limpar banheiro. Ali é tudo, tudo por conta deles. Sem falar que nós ainda temos o olhão da vigilância sanitária ali todo o tempo, né? Para nos ajudar, corrigir e mostrar o que tem que melhorar todo o dia, né? O que está certo e o que está errado. Então, ali, Tamires, é uma bênção, sabe? Se a pessoa quiser mesmo, ele sai dali, com certeza, muito melhor. Melhor porque ele sai limpo, sem droga, sem álcool. E ele sai pronto para se aproximar, inclusive, muito do trabalho de uma mulher dentro do serviço doméstico. Porque, se ele quiser, ele aprende a cozinhar, que é uma coisa que o homem não é muito enxergado. Mas, precisa saber um pouco também. E, olha, o homem tem uma dificuldade em arrumar cama. É, arrumar cama. Arrumar bem o hotel. Ali, quando nós começamos o nosso primeiro expediente, que é o evento do culto da manhã, oito horas da manhã, eles já arrumaram suas camas, eles já tomaram o seu café e, depois, volta limpando tudo. E, depois, já vai para o campo. Aí, já vai para o trabalho que, realmente, lá nós não podemos perder tempo. O tempo do crevede, o tempo deles, é muito importante para a nossa existência. Porque nós vivemos do trabalho do crevede com eles. Sem a mão de obra deles também, nós não teríamos como fazer nada, porque nós não temos dinheiro para pagar a mão de obra. Por exemplo, agora, nós estamos começando, vamos construir, como eu disse, esse multiuso. Esse multiuso está incluído churrasqueira, cozinha, ali um refeitório. Então, tudo isso é uma mão de obra grande. Eu tenho boa amizade na cidade, vou pedir para alguém estar ajudando a gente ali nos sinais de semana, que são bons pedreiros, bons trabalhadores nessa área. Mas, eles fazem bem também. Com certeza. A prefeitura, ela ajuda mensalmente ou não? Como eu te disse, né, Tamires, nós temos uma... Porque não é um projeto governamental, né? Nós temos uma pequena ajuda da prefeitura. O município é parceiro nosso. Como eu disse, nós somos saúde, nós temos um pequeno convênio com a saúde. Então, nós vamos ter, da prefeitura, dez vagas para as mulheres e doze para os homens. Nós estamos tendo. Agora, eu quero estender o CREV de, agora, homem e mulher, para toda a nossa região, Tamires. Municípios vizinhos, Amerios, aí, porque o secretário de saúde, assistência social, a polícia, enfim, que trabalha com a população, que sabe da população, que tem essa gente lá. O droga dependente, o viciado em droga e álcool, nessa dependência química que está destruindo a vida da juventude. Outra, antes a gente via uma população mais idosa. Agora, nós estamos vendo meninos e meninas envolvidos na droga intensamente. Então, eu quero falar com os secretários de saúde de toda a nossa região. Entre em contato conosco. Vamos conversar. Vamos fazer um convênio. Como nós já temos aqui com a prefeitura de Humuarama, temos dez vagas para as mulheres e doze para os homens. Nós podemos, aí, na região, Tamires, também com essas outras secretárias de saúde, fazer um pequeno convênio. Vocês vão ter um convênio conosco. Você tem vagas aqui, cativa conosco. Precisou entrar em contato e vir, passa pela triagem. Nós temos, antes da triagem, os exames dos candidatos, agora a mulher também, que passa pela saúde. Estando tudo bem de saúde ou não, trata o que tiver que tratar. E a gente, depois da triagem, recebe eles lá. Então, eu quero deixar esse convite aos secretários de saúde da região e as pessoas que lidam com gente aí na região, para que entrem em contato conosco. O CREVD está aberto para atender agora as pessoas. Como eu disse, nós vamos lá para umas 40 vagas. Então, nós vamos ter vaga para mais gente que quiser vir se recuperar aqui no CREVD. CREVD de homem e CREVD de mulher. É isso aí. Porque eu acho muito importante isso. Essa parceria, vamos falar assim, né, pastor? Porque precisa. Então, eu acho que a Merrius, acho que são 22 municípios, né, 23 municípios, uma coisa assim. Perto disso. É perto disso. Então, vamos dar as mãos. Então, quantos municípios são? Quantas secretarias de saúde são? Pois é. Então... E quanta gente está lá precisando desse tipo de apoio? E nós temos. Então... Temos esse apoio. É isso aí. Então, todos os prefeitos aí que estão nos ouvindo, né, nos assistindo a essa hora. Então, é bom pensar nisso e pode ter certeza que é de grande ajuda. De grande ajuda. É. Muito importante. Nós estamos abertos para ajudar as pessoas. A gente não trabalha sozinho. Não tem como trabalhar sozinho. É uma corrente. Nós, a diretoria do CREVD, fazemos uma parte. Os nossos colaboradores fazem outra parte. Aqueles que contribuem ali na central de arrecadação fazem outra parte. Aqueles que têm algum móvel, algum tipo de coisa aí que você... É bom, mas não está usando. Entra em contato conosco. Tudo lá nós usamos, né? Verdade. Precisam de tudo. Estão mobiliando a casa agora, né? Inclusive, mobiliando a casa para as mulheres. Se alguém tiver alguma coisa aí, por favor, entre em contato conosco. A gente vai pegar rapidão. Exatamente. Dá um jeito de buscar. Então, se você tem pia, guarda-roupas, né? Cama, colchão. Cama, colchão. Eles estão precisando muito, muito mesmo. Geladeira, freezer. Tudo. Tudo. Estão montando a casa. Tudo. A casa de quantos metros? Aqui nós temos um... Vai ser em média de uns 600 metros aqui e uns 600 metros lá. É grande. É grande. E toda essa área em volta da casa... Aqui nós temos quase meio alqueire... Para plantar. Para plantar. Elas vão plantar também. Ah, sim. Nós vamos... Não, assim. Temos que... Assim como eu digo que nós temos que aproveitar os homens até na cozinha e para arrumar cama, nós temos que aproveitar as mulheres em todas as áreas também. Sim. As mulheres hoje... Ocupar o tempo, né? As mulheres hoje estão em todas as áreas. São policiais, são guarda municipal. As mulheres hoje estão em todas as áreas. Então, lá no CREV também nós vamos receber mulheres com experiência em diversas áreas. E nós vamos aproveitar essas mulheres para nos ajudarem também enquanto elas estiverem ali. Pastor, os homens que estão lá na casa, as mulheres que estão chegando na casa, são pais de família, ou elas têm o seu esposo, têm os seus filhos, ou não? Como que é? Às vezes tem família, às vezes não tem família. É sozinho? Sozinho. Então, o esposo, por exemplo, que tem uma esposa que é usuária de algum tipo de droga, né? Também que tenha paciência e que continue com ela. Então, procure o CREVT, porque o pastor Jair está aí para estender a mão, não se desespere. E não deixe, sabe por quê? É nesta hora que ela vai precisar do seu apoio e dos filhos. Daí ela sai mais rápido, eu acho, das drogas. Ela vai ver o quanto que é importante a família na vida dela. Eu acho, pastor, esse é o meu pensamento. A pedra da nossa coroa e de todo mundo é assim, mas a nossa não é diferente. É o resultado. Sempre que a gente pode ajudar uma pessoa, a gente fica muito grato a Deus e satisfeito com o trabalho que estamos fazendo, porque, queira ou não, a gente vive de resultado, né? Sim. Então, quanto mais a família, as autoridades, a sociedade nos ajudar para esse resultado, por mais que a pessoa não tenha uma família, ou que tenha uma família, vamos lutar para que essa pessoa seja reintegrada na sociedade, e se não tem família, constitua uma família, porque família é família, é o nosso porto seguro. Verdade. Pastor, para a gente finalizar, eu vou deixar o senhor à vontade, e deixo o seu recado, então, e pode reforçar, então, o seu pedido para que as pessoas, né? Que Deus toque no seu coração e que faça ajuda, doações, que estão precisando tanto de ganhar da comida, quanto móveis, estão precisando de tudo, as mulheres, cama, colchão, fogão, pia, guarda-roupa. Vou, Tamiris, concluir dizendo de novo aos nossos colaboradores internos que ali trabalham, a nossa gratidão por eles, pelo esforço de cada um deles, a nossa central de arrecadação, a equipe que está ali, os doadores que Deus retribua a vocês, muitas vezes, porque vocês estão pondo, como eu disse, o bolso a bolso, a carteira de vocês ali. Vocês vão ter recompensa por isso. E, como eu disse, nós temos as despesas do alimento, que é grande, se você pode nos ajudar, nos ajude, nós agora. Isso sempre, né? Nunca vai deixar de ter necessidade de coisas, né? Porque tudo ali tem um desgaste, né? As coisas. Então, tudo que você tiver aí de mobília, de móveis, fale com a gente. Sempre serve, sempre ajuda a gente deixar de ter que comprar, às vezes, alguma coisa. Agora, por exemplo, nós estamos precisando de colchões, estamos precisando de camas, guarda-roupas, estamos precisando de pias, estamos precisando de louças, né? Precisamos de tudo que uma casa normal tem, acrescentando que é uma instituição com dezenas e dezenas de pessoas. E, como disse, os homens e as mulheres vão trabalhar. Nós temos terra aqui e lá, e essa terra aí está junto conosco, a UEM vai estar junto. Que bom. Na ajuda para mostrar como aproveitar melhor a terra. A Secretaria de Agricultura aqui do município, né? Está ali também nos ajudando. Então, nós temos ajuda e precisamos de ajuda, como eu disse. Ninguém faz nada sozinho. A gente foi criado para viver em comunidade e trabalhar junto. Quando a gente está junto, a gente faz mais e faz melhor. Exatamente. Agradeço. Muito obrigado. A sua vida. O Senhor pediu por esse espaço, o programa da Tamiris, enquanto estiver, né? Aí no ar, nós abriremos as portas sempre. Deus abençoe, sucesso no seu trabalho aqui em Foz. Que a benção de Deus esteja sendo derramada sobre a vida de vocês. Muito obrigado mesmo. Grande abraço a todos vocês. De vocês também e que o creve de homem, o creve de mulher seja um sucesso, né? Que os internos se recuperem e que tenham vida longa e juntamente com seus familiares. Isso que importa. Eu vou para o comercial, volto na cozinha. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. Entre nessa festa. E leve com você. Seu sonho mais louco. Concorra a milhões. Lindos no seu bolso. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 milhões em prêmios em dinheiro. Proporcione para o seu dia a dia bem-estar e qualidade de vida através da aromaterapia com produtos naturais da loja Blanche. Óleos essenciais, águas perfumadas, hidratantes, sais de banho e infusores para fortalecer as defesas do corpo e reduzir os sintomas de estresse e ansiedade. Para acompanhar cada estação com estilo e conforto, a loja oferece para você belas peças para moda feminina que elevam a autoestima e completam qualquer look. Leve também para o dia a dia do seu lar novos aromas, fragrâncias e detalhes que vão deixar o seu ambiente mais leve, tranquilo e sofisticado. Se você busca por uma experiência inesquecível, visite a loja Blanche. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou numa cozinha, uma cozinha muito especial mesmo, que é a cozinha da minha mãe. Vim fazer uma visita para ela, final de semana e aproveitamos para fazer uma comidinha que ela gosta. Minha mãe é uma italiana, italiana, gosto de massa e hoje ela vai fazer um macarrão com legumes para todos nós. E é uma forma que eu tenho de registrar algo da minha mãe e deixar eternizar. Aqui está ela, minha mãe Ana. Ela tem 83 anos, ela cuida da casa dela sozinha. Meu pai partiu faz 5 anos. Ela cuida de toda a casa, ela faz toda a comida e para para pensar numa pessoa ativa. Eu sempre falo que a minha mãe amanhece na academia. Ela faz academia, ela tem uma memória incrível. E hoje então ela está aqui para fazer uma comida para a gente, né mãe? Então tá. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou fazer macarrão colorido. Macarrão colorido, que ela fala que é macarrão com legumes. E fica bom mãe? Fica, fica muito bom. E o que você vai fazer para acompanhar esse macarrão para a gente? Essa parte a gente não vai mostrar para vocês, mas ela vai fazer uma outra recente. Um músculo ensopado com molho assim. É uma delícia o que ela faz. É. Derrete na boca, gente. Bota pouco sal para ter pouco molho. Daí não fica tão salgado. Vocês aproveitem todo o molho. Fica bem joia. Verdade. Então, é... Quer falar mais alguma coisa? Não, eu quero falar dos ingredientes que vai. Ela quer falar dos ingredientes que vai no macarrão. Então, o macarrão você vai cozinhar normalmente. Macarrão, a água, tudo certinho. Mas agora, nós vamos passar para vocês os ingredientes que ela preparou. Ela cortou tudo antes de dormir. Então, ela vai falar agora o que vai aqui. Mãe, o que tem naquele prato? Aqui tem couve-flor, tomate e cenoura. Que você já deu uma pré-cozida nela, né? Lembrando que é tudo o tamanho de um grão de milho. Não pode ser um comprido, um pequeno, que daí não... Verdade. Aqui tem vagem e cebola picado. Aqui tem vagem e cebola de cabeça. É. E a quantidade, mais ou menos... É uma xícara cada ingrediente, mais ou menos, que vai. É uma xícara cada ingrediente. Uma xícara tipo chá. É. Aqui vai o milho com ervilha e cenoura e batatinha. A batatinha pode exagerar um pouco. Pode ser bem gordura, mas... Maiorzinha, então. Maiorzinha. E também... E depois do prato completo, você pega uma sardinha e bota ela por cima da sardinha. Fica um prato colorido por cima do macarrão e dos legumes. Porque nós vamos refogar os legumes, tudo junto. Que daí, depois a gente coa o macarrão e bota na travessa. Em cima do macarrão, vai os ingredientes. Aí, depois que tá a tigela pronta com o macarrão e os ingredientes, você bota a sardinha. A sardinha que tá aqui. Se quiser botar duas sardinhas, pode botar. Depende do gosto de cada um. Porque tem gente que gosta de sardinha, tem gente que não gosta. Então, pode até fazer sem e pode fazer também com carne moída. Também. Tem duas opções. E eu gosto de botar com sardinha, porque a sardinha não é tão enjoada igual a carne. Às vezes, você tá enjoado de comer carne a semana inteira. Então, nos domingos, você faz um prato diferente. Gente, a família agradece. Eu. Né? Te amo. Te amo muito, muito, muito. Então, gente, nós já vamos fazer. Ela já cozinhou o macarrão, porque aqui o nosso tempo é curtinho. Ela vai refogar. Então, agora eu vou refogar os ingredientes. Vai tudo pra panela, né, mãe? Sim. Vai tudo pra panela agora. Então, gente, aqui tem uma colher de manteiga que ela colocou numa panela. E botou a batatinha, a azeitona, o milho e a ervilha. E a ervilha. Isso. Isso. Agora, aqui vai a vagem. A vagem, a cenoura, pra quem não sabe, é muito bom antes de refogar, dar uma pré-cozida. Porque são ingredientes mais duros do que os outros ingredientes. Por exemplo, o tomate só com calorzinho ele derrete. A couve-flor também. Então, a cenoura e a eruvagem, a gente dá uma pré-cozida pra ficar mais macio daí. Aí, né, tudo junto assim, na mesma panela, a gente faz o... vai refogar, tá bom? Então, agora isso aqui, mãe, vai pro fogo, vai refogar. Tu vai pôr um pouquinho de água lá também ou não? No início, sim, um pouquinho. Só um pouquinho pra safar. Precisa, porque o tomate solta água, né? Sim. Então, agora que a gente vai refogar ele, ele fica bem macio, fica bem joinha. Fica bem apetitoso. Então, vamos aguardar, né, gente? Ficar pronto. Então. Isso. Que a panela de inox, ela demora a esquentar, porque ela tem fundo triplo, daí demora um pouco esfriar, esquentar. A panela comum esquenta rápido. Bom, agora os legumes estão aqui prontinhos. Vocês viram que quando ela colocou os legumes na panela, praticamente encheu a panela. Agora já está pela metade. Mãe. E o macarrão tá cozido agora, já cozinhei o macarrão, tá cozido. É, e agora eu vou botar os ingredientes em cima. Devagarinho, tá bom? Porque o ingrediente você come como você quiser. Tem gente que não gosta muito, então tira mais o macarrão, tá bom? Tem gosto pra tudo aqui. Isso. Macarrão com legumes ou macarrão colorido, da avó Ana. Da bisavó Ana. Minha mãe já é bisavó. É, e eu gosto. Bisavó. E eu gosto de fazer o que a família gosta de comer. Eu não faço nada pra mim. Eu faço pros filhos comerem. Sentirem bem. Isso a gente sabe. Tudo que ela faz diferente, ela faz pensando nos filhos, netos e netos. E depois, em cima, vai sardinha. A sardinha fica a critério de cada um. Tem gente que bota duas sardinhas, até três. Você pode pôr o que você colocou? Sim, pode pôr. E daí, porque eu não gosto muito de sardinha, mas eu como mais a parte do macarrão. Mas você sabia que a sardinha é rica em cálcio, mãe? É, eu sei. Então, a gente deve comer. É. Tem um ginecologista amigo meu, que em Cascavel, que ele fala que comer um pão francês de manhã com duas sardinhas no meio, não é alimento, mas sim um medicamento. É isso aí. Pronto. Está aqui o meu macarrão colorido. E pra quem gostar, um bom apetite pra vocês. Como é que o italiano fala? Bom apetite? Mangar bem. Agora eu vou pegar um prato e eu vou experimentar. Agora nós vamos experimentar essa receita maravilhosa desse macarrão com legumes. Eu vejo isso aqui como um prato completo, né mãe? Sim. Porque tem a sardinha e tem vários legumes e a massa, que é bacana, que a massa é energia. Então, domingo é dia de macarrão, é dia da macarronada. A macarronada da mama ou da vovó. Vamos experimentar, mãe? Sim, vamos experimentar. Então tá. Agora eu quero o seu. Ah, que delícia. Ai, ficou uma delícia. Ficou espetacular. Completo pro domingo de vocês ser felizes. Com a família de preferência, né mãe? De preferência com a família. Gente, ficou muito gostoso. O sal. Eu falo que a minha mãe, 83 anos, ela é incrível. Incrível. Mãe, muito... Pode falar. Tem gente que bota requeijão por cima, bota a massa de carne moída. Fica a critério de cada um. O importante é que vai esse tipo de ingrediente. Esses ingredientes dão um colorido no macarrão. E saudável. E saudável. Eu acho que quem vai mais pela aparência, vai comer bem. Né mãe, não tem tanta caloria. É, não tem. Porque ela se cuida, viu? Ela se cuida muito. Bom, muito obrigada mãe. Ah, eu que agradeço. Até uma próxima. Você sabe o quanto que eu te amo. Ah, eu também amo muito, muito vocês filhos. Vocês família. Se eu não tivesse a minha família, eu não era ninguém nessa vida. Minha família é muito importante pra mim. E agora eu ganhei mais um filho, ficou mais importante ainda. Tá bom? Mas é isso. Nós estamos ficando por aqui com a nossa culinária de hoje. Uma culinária muito especial. Uma culinária familiar. Quem sabe essa aqui é a primeira de muitas com a minha mãe. Obrigada por vocês acompanharem o nosso trabalho. Não esqueçam, gente. Por favor, entra no YouTube, curta o nosso trabalho, dá um joinha, inscrevam-se. Porque pra nós é muito importante. Pra ela é muito importante ver que curtiram a nossa culinária. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Até uma próxima culinária. Até a próxima culinária. Abra uma poupança. Poupe, poupe a besta. São milhões em prêmios. E o programa da Tamiris chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pertenção de vocês. Eu volto a qualquer momento com mais uma edição do programa da Tamiris. Somente pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.